Olá família, tudo bem com vocês amigos? Hoje uma sobremesa de três ingredientes que não pode faltar aqui em casa e nem na sua casa. É uma delícia e muito fácil, vamos lá aprender. Primeiro coloquei água quente, 300 ml, e dois pacotes de gelatina, estou usando aqui o sabor de morango e vamos diluir essa gelatina por completo na nossa água. Depois eu coloco 300 ml de água fria e misturo mais um pouco para diluir completamente essa gelatina. Peguei uma forma de silicone que eu tenho aqui em casa, só que você pode estar utilizando qualquer forma que você tenha aí. Separei alguns morangos e dentro da forma eu vou colocar só um pouquinho daquela gelatina que nós preparamos. logo depois vou espalhar bem arrumadinho os nossos morangos aí. Essa parte vai enfeitar a nossa gelatina e vou levar na geladeira para que possa endurecer um pouco por uns cinco minutinhos. Logo depois vou arrumar mais uma camada de morangos, essa um pouquinho mais para fora, do jeitinho que vocês estão vendo aí. Vocês vão poder arrumar da maneira que vocês quiserem. Agora com o auxílio de uma colher, para não derramar diretamente e não fazer buraco na nossa gelatina, estou colocando até preencher esses morangos que nós colocamos. E vamos levar na geladeira novamente. Estamos fazendo esses processos para que o morango ele não fique boiando na gelatina e saia da posição que nós colocamos. Depois de firme os nossos morangos, eu coloco todo o restante da gelatina até tapar todos os nossos morangos e vamos para a geladeira até endurecer essa gelatina aí. Enquanto tá lá na geladeira vamos fazer um creme. Coloquei água quente 300 ml e mais dois pacotes de gelatina demorando. Mexi para diluir e depois coloquei água fria 300 ml e mexi mais um pouco aí para diluir completamente a gelatina. E vou acrescentar agora no creme 400 ml de creme de leite e vou misturar muito bem. É necessário nessa etapa você mexer para misturar completamente esses ingredientes aí. E agora com a nossa gelatina já dura vou espalhar esse creme todo por cima. Vocês vão ver como que fica delicioso e bonita essa sobremesa. Depois que eu espalhei esse creme vou levar para a geladeira até firmar completamente a nossa gelatina. Muito fácil de desenformar e tá aí. Fácil, bonita e super saborosa. A criançada adora essa sobremesa. É super saudável. Tenho certeza que vocês vão adorar essa dica do Família Boa de Boca. Espero que vocês gostam. Façam aí e volte aqui para contar o resultado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por pertencer à família e lembrando sempre nós sonhamos mas é Deus que realiza. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto